Fala nação tricolor, estou aqui no meu novo estúdio, ainda não está completamente finalizado, ainda tem mais coisas que um com o tempo, até sexta-feira eu mostro pra vocês, mas vamos falar de assunto bom, melhor até do que esse, vamos falar de reestruturação que não acontece só aqui no meu estúdio, está acontecendo no departamento médico do São Paulo, foram quatro demitidos, eu vou te contar quem foram esses quatro demitidos, o que eles eram, o que eles faziam no departamento médico de São Paulo, vou te contar como é que ficou a pressão política interna, por que o LEC fez isso e quais as mudanças que irão ocorrer, não só na comissão técnica, mas também na política após essas demissões, e vou te contar quem o São Paulo contratou o filho de alguém que já esteve à frente, que a gente confia muito, trouxe lá do Santos com mais de 10 anos de carreira no futebol profissional, pegou até a geração Neymar, pra dar uma resolvida no nosso departamento médico, que foram 50 problemas clínicos na temporada de 2019 no São Paulo, não foi pouco não, mas antes você já sabe, Network BG, uma promoção especial só pra você que tem TV Box, o celular Android, o plano com mais de 400 canais livres está de R$35,00 pra R$16,00, roda a vinheta! Já conhece o nosso novo sistema P2P? Ainda não? Não perca tempo! Venha fazer um teste 24 horas sem custo! Sistema totalmente anti-travas e anti-bloqueios! Além disso, damos a garantia do ótimo funcionamento! Se travar, nós da Network BG devolvemos o seu dinheiro! Lembrando que o nosso sistema P2P é compatível com TV Box e celular Android! Até mais! Gente, a Network BG tá com uma tecnologia inovadora anti-travas! Eu já tô aqui com o meu estúdio quase pronto, a TV tá aqui do meu lado e hoje eu vou fazer um vídeo gravando com a TV Box. Então, exatamente por ser com a TV Box e especialmente pra celular Android, que a promoção é válida pra quem tem esses dois aparelhos. Fechou? Tem planos com 400 canais, até mais de 3 mil canais livres. Você tem todos os jogos do São Paulo, esportes, séries, filmes, entretenimento. Precisa assistir no tablet, na TV, no seu celular também vai pra celular iOS, Android, TV Box, Smart V. Lembrando que essa promoção é válida apenas para o mês de dezembro, tem que fechar rápido, de 35 reais por 16, vai tá aqui embaixo contato. Agora, bora falar de notícia e reestruturação. O Leco já tinha feito uma promessa, já fazia um tempo, de que ele ia fazer toda essa mudança na comissão técnica e não era de hoje que ele tava sob forte pressão. Quem assiste direto aqui o canal viu que eu fiz um vídeo falando, olha, pode ser que o Raí saia, mas se sair pode piorar pra você que não gosta muito do Raí. Porque o Leco queria colocar um conselheiro político, que é o Carlos Belmonte, que hoje é diretor do Social, famoso agora pelas conquistas que o São Paulo tá fazendo em outros esportes que antes eram amadores, agora tão profissionalizando como o basquete. E aí seria o Carlos Belmonte já pensando numa eleição presidencial futura e lançá-lo como candidato, a situação já tava fazendo essa movimentação. E daí uma das desculpas que eles estavam falando pra conseguir retirar o Raí era que o Raí não teria feito pra fazer essa mudança que a comissão técnica precisava, que são mudanças no departamento médico. E aqui no canal a gente falou, olha Leco, se o Raí não tem essa carta branca de fazer essas mudanças, é que no mínimo você não deu essa carta branca a ele. Não é que precisa entrar um conselheiro pra isso, eu duvido que o Raí não queira fazer essas mudanças. E aí o Raí permaneceu como a gente conversou aqui no canal, e os jogadores foram lá e falaram, ó, a gente quer o Raí, a gente quer o Fernando Diniz, deixa o cara aqui, blinda o cara. Foi o caminho inverso no São Paulo, né, enquanto tem por aí, durante muitos anos, diretor que blinda elenco, foi o elenco que blinda o diretor e o técnico. E aí aconteceram as tais das demissões, foram quatro demitidos, dois preparadores físicos, um coordenador físico e um fisiologista, vou falar aqui o nome da galera. Wellington Valquer, preparador físico, Henrique Martins, preparador físico, Altamiro Botino, coordenador físico e Marco Aurélio Mello, fisiologista. Eu já vou falar quem eram esses caras e foram pessoas, antes da gente começar, ah, porque eles são isso, porque tudo que aconteceu é culpa deles. A gente não sabe muito do dia a dia, a gente só sabe que realmente precisava, precisavam de mudanças. Então eu vou contar de onde vieram esses nomes, o que eles faziam lá no CT, o que eles implementaram, que é mais importante, e o que fica de legado deles e que o São Paulo pretende mudar com a saída. Só que antes disso eu tenho que te contar que o São Paulo contratou o Luiz Fernando Barros. Reconheceu aí algum sobrenome? Pois é, ele é filho do Turíbio. Ele é filho do doutor Turíbio, do fisiologista que ficou aqui, tem anos de clube, que tem toda uma confiança, que saiu avisado por Lepo, quando Lepo era diretor de futebol. Olha esse mundo como dá a volta. E estava lá no Santos, o filho do Turíbio, tem mais de dez anos de futebol profissional no Santos. Preparou a geração Neymar, aquela geração que ganhou tudo com o Santos. Então tem dez anos aí que se a molecada da vila é conhecida por ter velocidade, por ter ânimo em campo, por aguentar os 90 minutos, por ser um jogo de pressão, de vai e volta muito rápido, esse cara estava à frente. Então já nos traz uma confiança maior. O Luiz Fernando Barros chega para fazer, na mesma hierarquia, ele vai coordenar ao lado do José Chances, o doutor que já tem 36 anos de clube, e do Tadeu Moreno. Então os três agora vão ter a mesma hierarquia. O que vai acontecer com o jogador? Putz, teve uma lesão, vai para a cirurgia? Senta os três, conversa, escuta todas as equipes e chega num... Ah, beleza, vamos não fazer cirurgia. Não, não vamos fazer cirurgia. Exame médico para contratar esse jogador? Contrata, não contrata. São esses três caras que resolvem. Então aqui, durante um tempo, São Paulo vai ficar com apenas dois preparadores físicos, como ele mandou dois embora, né? E ainda existe a possibilidade de contratar mais profissionais para o meio, para não ficar num desfalque geral. São Paulo já estava querendo fazer isso o ano inteiro, só que esperou a temporada acabar para não ter aquele grande impacto. Agora vamos falando. O Altamiro, ele era lá do Palmeiras, veio para o São Paulo em 2017, na época do Dorival Júri, ficou aqui em 2017 até agora o final de 2019, deu uma forcinha e agora está indo embora. Boa carreira para ele. Falando agora do Marco Aurélio Melo e do Engique. Por que eu vou falar especialmente dele? Porque eles eram da base, eles eram joias nossas. E daí eles foram para o futebol profissional, e eles implementaram uma série de tecnologias que renovaram realmente o CT, a forma como o São Paulo cuida dos atletas. Se na prática, de repente, não estava tão legal, a implementação nesses últimos dois anos que o São Paulo fez, ela é positiva, ela fica como legado. Olha o tipo de tecnologia que eles fizeram, essa última gestão, contratar equipamentos de GPS para o treino dos jogadores, monitoramento de frequência cardíaca, teste diário de CK, que é a creatina do jogador, para medir os gastos diários físicos do atleta, controle de carga nas atividades, controle tudo eletrônico, tudo personalizado, relatório pré e pós atividades, uma entrevista com questionário individual para cada atleta. Parece bobo quando a gente fala, mas se você pensar que São Paulo não tinha tudo isso antes, e agora tem, já está lá implementadinho, já tem equipe treinada, já está a tecnologia toda bonitinha instalada, eles já sabem usar, mas quer dizer que se chega um profissional que na teoria tem uma prática que dê mais certo, ele já tem todo esse vasto conhecimento, essa equipe toda treinada, essa tecnologia à disposição dele. Então, agora é juntar o útil ao agradável. E pela primeira vez em ano, São Paulo não vai ter um coordenador científico, que era esse coordenador científico que falava, olha, a gente precisa disso, dessa tecnologia, para entender a ciência do atleta, como é que está por dentro, a recuperação dele, mas a gente precisa ver isso e atualizar esses números diariamente. São Paulo entendeu que, olha, a gente não precisa mais desse profissional agora, a gente precisa mais de uma coisa que resolva no dia a dia, na recuperação mais rápida, de uma prática, mais para o futebol mesmo, uma prática para colocar isso realmente dentro de campo. E aí, só finalizando, estava lendo hoje uma matéria do Globosport.com, o São Paulo uniu, na temporada de 2019, 50 problemas clínicos. Dentre eles estão aí, lesões, dores musculares, contraturas, cirurgias, 50 problemas clínicos. Também entram isso daí, aqueles, por exemplo, ah, o Gisele entrou no jogo, ele sofreu uma torção no pé. Que azar! Ah, o pato foi estrear, ele levou uma cotovelada, ficou duas semanas fora. Que azar! Também entram isso daí, porque tem que pensar, que vai para a equipe médica, que a comissão tem que fazer toda a recuperação do atleta, e às vezes, na recuperação do atleta, a gente encontrava um problema. Então, como o São Paulo pensou, a gente já renovou o elenco, a gente já renovou tudo. Chegaram à conclusão de que não tinham que renovar a diretoria, até por causa do movimento que os atletas fizeram. Então, agora foi a hora de renovar o departamento médico, não no nível tecnológico, mas no nível de pessoas e profissionais. Deixar aí nos comentários de vocês a expectativa para o ano que vem, ano de Libertadores da América, e o que vocês acham do retorno do filho do Turívio, aí o profissional que teve aí tantos anos, no Santos, inclusive Santos, muitas vezes campeão nesses anos dos 10 anos. Beleza? Próximo vídeo, vamos falar de janela. Tchau!